Olha! Aplausos 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 Malembe Kaleca Kaleca Eu não sei, eu não sei, eu não sei. 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 E aí Vamos lá Vamos ver Vamos lá Então é o que eu aprendi Que você que é uma Tem um dorada Tem um dorada Tem que não serão Ainda não se forem de uma pessoa Tem que serão Não se eleva Mas eleva Tem uma armada E aí tem uma amigua Tem que irá Sem uma armada Tem uma armada Mas isso é perigoso Eu faço o enjeu e o enjeu como não, rapaz. Eu faço o enjeu como não, rapaz. O enjeu como não, rapaz. Eu faço 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 o enjeu como não, rapaz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL